falando sobre a equipe do Atlético que vai enfrentar o América. O Galo volta a treinar hoje às quatro e meia da tarde, mesmo horário do jogo de amanhã, até pensando numa aclimatação melhor, mas antes de chegar no Brasil, teve esse treinamento aí regenerativo lá no Paraguai, na academia do hotel, pra quem jogou contra o Serro Portenho e trabalho em campo, pra aqueles que até são considerados titulares, né? E que não estiveram a maior parte do jogo contra o Serro Portenho. O Galo tem a vantagem do empate pra ficar com o título, mas não deve se apoiar nisso, não. A gente vai ouvir agora o atacante Keno falando sobre essa decisão e a importância de conquistar o título mineiro. É difícil, o Interamérica é um time organizado, mas a gente tem que pensar no título, como eles também pensam, o que está fazendo é muito forte, muito competitivo, que a gente possa sair campeão. É, a gente não pode ficar em cima do mundo ou em cima desse empate aí, então, pela pela, sei lá, pela esse empate, então a gente tem que pensar em ganhar, jogar pra ganhar. A gente sabe que o time da América é um time forte, um time organizado, ele vai vir pra semana pra tentar fazer o gol, e a gente também vai tentar fazer o gol, vai ser muito bom que vem o Sul Atlântico. Vou aproveitar aqui, antes do Fael já arrematar com Keno, Fael, você também já aproveita pra falar da escalação que o Laurinho vai passar agora, que aí você já fala do elenco como um todo, certo, Laurinho? Exatamente, vamos lá então, coloca na tela a provável escalação do Atlético, a principal novidade deve ser o Savarino retornando ao time, ele ficou fora do jogo contra o Serro Portenho. Everson no gol, Igor Rabelo, Junior Alonso, Guga e Arana, esse setor defensivo. Meio campo com Jair, Tietê e Nátio Fernandes, ataque Savarino, Hulk e Keno. Fael, esse time mesmo? Então, o Lauro falou que o pessoal não concorda muito com ele, eu vim discordando das últimas escalações, mas eu iria com essa escalação, lembrando que nós temos de novo o Zarate, se precisar de mais pegada no nosso time, o Zarate já está à disposição, só não coloco ele de titular agora, porque ficou um bom tempo parado, jogou uns minutinhos contra o Serro, mas ficou um bom tempo parado, porque o meio campo, a nossa volta por cima é depois que ela ficou marcada pela volta do Zarate para a titularidade, então por isso não vou colocá-lo hoje. E o Keno, que ele tem deixado para trás essa fase ruim, que jogador é muito confiança, Ronaldo mesmo pode falar isso, depois que ele pega confiança, acerta um chute, tudo muda, carregar a bola fica diferente, tem jogador que fala que pisa no gramado do aquecimento, já de forma diferente, com muito mais confiança, confiança é tudo no futebol, né Ronaldo? Ah sim, com certeza, confiança é tudo na vida do atleta, né, jogador que joga sem confiança não vai render o que ele poderia render. É exatamente nessa mesma pegada que o América tem que entrar, confiante, quando pisar no gramado, sentir aí esse clima e ir para cima, porque só nos interessa a vitória, não ter outro resultado que nos interessa nesse jogo. Só lamento que é um adversário que quando a gente ganha, é raro você acha americano para zoar, cada um conhece dois, três aí. Você vai encontrar bastante amanhã, pode ficar tranquilo.